Os belo-horizontinos estão devendo mais. De acordo com o levantamento da CDLBH, Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, as mulheres e os idosos são os que mais devem. Vamos conversar agora sobre este levantamento com a economista da CDLBH, Ana Paula Bastos. Boa tarde, Ana Paula. Seja bem-vinda ao Horizonte Notícia. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos aí. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Ana Paula, eu já começo te perguntando com o que as mulheres e os idosos tanto gastam? O que acontece? Os idosos estão mais inadimplentes porque eles têm, eles já aposentaram, então eles têm uma redução da renda normalmente ao se aposentar, mas eles têm um custo de vida elevado por causa dos custos com a saúde. Além disso, nós vivemos dois anos de pandemia, então muitos idosos foram responsáveis financeiras pelas famílias, que teve muita, porque a taxa de desemprego ficou muito elevada. Então, isso impactou realmente no orçamento dessas famílias, principalmente nos idosos, levando aí na inadimplência. Agora, já as mulheres, elas têm dois fatores. As mulheres, elas estão com uma taxa de desemprego maior do que os homens e as mulheres recebem, em média, 36% a menos do que os homens. Então, aliado a isso, e fora que muitas são responsáveis financeiras pelas famílias, levou aí a cena de implência nessa, tanto nos idosos quanto nas mulheres. Ana Paula, eu queria que você falasse para a gente qual é o valor médio aí do que esse público está devendo. Você tem como dar um parecer para a gente? Hoje, a dívida média do nosso Belo Horizonte, China, ela está jorando em torno de R$ 4.500, que dá em torno de 3,5 salários mínimos. O que é isso? As pessoas, nós passamos dois anos de pandemia, com uma taxa de desemprego elevada, então, elas tiveram que comprometer a sua renda mesmo, principalmente no cartão de crédito, para pagar as contas básicas. E num cenário que a gente tem desemprego elevado, inflação alta, que corrói a capacidade de pagamento dessas pessoas e a renda disponível, pois elas estão gastando muito mais para pagar as suas contas básicas, em detrimento, diminui a renda para pagamento dessas dívidas. Então, isso vem levando a essa pressão dessa inadimplência. Outro ponto também, nós estamos vivendo um cenário de taxa de juros muito elevadas. Então, a taxa de juros elevadas, ela faz com que a negociação da dívida fique mais cara. Então, a gente pode ver na curva de tempo, desde janeiro de 2022 até hoje, nós vemos uma ordem crescente dessa dívida. Então, nós estamos crescendo uma base de 1,2% ao mês. Então, isso é um valor muito alto. Ana Paula, qual que é a sua dica aí para as pessoas que estão devendo, para que elas saiam dessa situação? O que a gente fala assim, é ter planejamento financeiro, é você se relacionar de forma saudável e consciente com o dinheiro. Então, assim, é gastar dentro do que você ganha. A gente sabe que hoje nós estamos com uma inflação alta, as pessoas estão com menos renda disponível. Então, assim, é realmente lá cortar gastos do que você pode cortar, é procurar os credores de onde você está devendo, procurar negociar essa dívida, principalmente as dívidas de juros maiores, que no caso são os cartões de crédito, negociar essa dívida. Mas ao negociar essa dívida, faça uma organização realmente financeira da sua renda familiar, porque se você for negociar e assumir mais esse compromisso, o que acontece? Você está assumindo mais uma dívida. Então, se não der para pagar tudo, pague principalmente a que tem juros maiores. Depois você vai quitando, à medida que você vai se organizando financeiramente, você vai quitando o resto das suas dívidas. Essa seria uma dica boa aí para começar um planejamento financeiro, Ana Paula? Para quem não tem esse hábito, uma dica boa para começar esse planejamento? Excelente. É o que a gente fala. Não é deixar de consumir, é consumir de forma consciente. Quando você vai comprar a prazo, e a gente sabe que a gente precisa do crédito para comprar a prazo, a maioria da população é classe CDE, ela precisa do crédito para comprar bens de maior valor, tipo um eletrodoméstico, um carro, financiar uma casa. Mas não presta atenção só se aquela parcela cabe no seu bolso naquele momento, porque você tem várias parcelas. E num cenário de inflação, aquela parcela que tinha um peso X, hoje ela vai ter um peso muito maior no seu bolso, porque você está gastando muito mais para pagar seus bens de primeira necessidade. E em detrimento, sobra menos renda disponível para você pagar aquela parcela que você tinha adquirido antes. Por isso que é muito importante é você organizar a sua vida financeira e ver, realmente eu tenho como assumir mais esse financiamento, mais essa compra. Então é você se relacionar de forma consciente, realmente com o seu dinheiro e ter um consumo consciente. Tá certo, muito obrigada, viu Ana Paula, pelas suas dicas. É um prazer, obrigado a vocês aí. Boa tarde a todos. Boa tarde.